Bom dia, alunos do oitavo ano. Mais uma aula de história. Hoje nós estamos tratando das revoluções liberais na Europa do século XIX. Essas revoluções que vão configurar, construir os estados europeus. Momento de várias revoluções. E essas revoluções de caráter liberais que vão impulsionar na composição da configuração da República Liberal. Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de dizer que eu já corrigi os trabalhos. E, de modo geral, todos saíram muito bem. Gostei de todos os trabalhos que eu li. Então, eu vou conversar melhor com vocês durante a aula hoje, às 10 horas. Mas eu quero reforçar aqui para o pessoal que não me enviou o trabalho. Tem aproximadamente umas 5 ou 6 pessoas da turma que não me enviaram o trabalho. E essas notas, eu dei até um prazo longo para que fosse feito o trabalho com vocês. O prazo seria até sexta-feira. Eu alonguei até ontem, né? Então, dia 3. Na verdade, até o dia 3. Fiz a correção dos exercícios. Fiz a correção. Lancei as notas. E aí, eu espero que vocês me enviem hoje como último prazo. Porque hoje é dia 5. E dia 5 as notas precisam estar no sistema. Ah, isso aí foi a escola que determinou. Então, é preciso que essas notas estejam lá. Além disso, pessoal, a gente está na unidade 1 do livro 4. Eu sei que tem muitas coisas para a gente fazer. É provável que eu faça umas aulas extras para a gente encerrar os capítulos. A minha intenção é terminar o livro. Então, a minha intenção é, de fato, terminar o livro 4. Encerrar a matéria. Mesmo que de forma um pouco apressada. A gente faça as correções. Marque um dia para corrigir as questões que ficar. Ou eu venha a fazer um vídeo com as correções dos exercícios que faltar. Mas, eu vou passar aqui os exercícios. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 401. E todos os outros exercícios da página 414 até a página 418. Eu sei, são bastantes exercícios. Então, vocês podem fazer com calma aqueles que vocês conseguirem fazer. E na aula a gente vai corrigindo. E aqueles que ficar, vocês vão ter um prazo a mais para fazer. E a gente corrige até onde se dá. Porque tem alguns exercícios para trás para ser corrigido. E a gente vai mantendo esse equilíbrio. E para a gente encerrar esse bimérito. Eu sei que vai ser um pouco mais corrido. Mas a gente vai se organizando. Então, a gente vai tratar hoje dessas revoluções liberais. Então, as revoluções liberais a gente tem aqui. Após a queda de Napoleão. Os países absolutistas buscaram retomar o antigo regime. Com o Congresso de Viena. E a gente tem as diretrizes básicas do Congresso de Viena. que foram restauração, legitimidade, equilíbrio de poder e o conceito de fronteira geográfica. Isso para determinar o que seria esse estado. Na França, a gente tem a volta da dinastia Bourbon com Luís XVIII. Vai governar de 1815 até 1824. Ele vai ter características absolutistas com medidas liberais. Então, de 1815 até 1824, a gente vai ter um período marcado pela violência. Pela repressão contra as oposições. E especialmente os bonapartistas e grupos liberais. Os setores ultraconservadores que apoiavam Luís XVIII. Criam a volta do absolutismo. Como a gente viu, que é o sistema de um governo em que o poder do chefe é absoluto. Luís já estudou. Então, a gente tem esses três partidos. É o ultracialista, a volta do antiregime. O bonapartista, a volta do Napoleão. E os radicais, a volta da república. Então, o rei percebeu que precisava encontrar um ponto de equilíbrio entre as forças aristocráticas e tradicionais e o liberalismo burguês. O rei Luís XVIII governava uma monarquia parlamentar. O poder legislativo era composto por duas câmaras. Mas, apenas duzentas mil pessoas tinham o direito de escolher os deputados. A política dessa monarquia atendia aos interesses de uma pequena parte da alta burguesia e da nobreza. Antigos revolucionários e também partidários de Napoleão eram perseguidos. Um grupo de extrema direita conhecido pelo nome de ultrarrealista pretendia restaurar o absolutismo. Apesar disso tudo, a situação econômica da França, pessoal, era boa. A indústria e a manufatura cresciam. O comércio e a agricultura também. E aí, a gente tem, de 1824, a morte de Luís XVIII. Quem assume? Assume Carlos X, que vai governar de 1824 até 1830. Com isso, vai ter a volta do antiregime e a aplicação do terror branco. A gente vai ter a Revolução de 30, a Jornada Gloriosa, caráter liberal e nacional. Revoltas populares comandadas pela burguesia. E vai, em sequência, a gente depois vai ter, quem vai assumir, vai ser o Luís Felipe de Orleans. Mas, então, com a morte de Luís XVIII, 1824, quem vai assumir é seu irmão Carlos X. Após seis anos do seu governo absolutista, Carlos tornou-se muito impopular na França. Em 1830, tomou medidas que provocaram um levante popular. Ele vai dissolver o parlamento, censurar a imprensa, fechar jornais de oposição. Decretou leis que davam à igreja o controle do ensino. Indenizou com milhões de francos nobres que sofreram prejuízos durante a Revolução Francesa. As forças liberais burguesas se reorganizaram. E aí vão ter problemas econômicos, como as má colheitas de 1827. Aumentaram o descontentamento do povo contra o regime conservador. E a polícia não vai conseguir censurar, vai conseguir dominar essa população. Então, Carlos X vai renunciar e fugiu para a Inglaterra. E quem vai assumir vai ser o rei Luiz Felipe de Orleans. Então, diante da possibilidade de se instaurar uma república, a burguesia francesa conservadora, ela vai... preferiu a monarquia parlamentar. E aí ela vai escolher, para ser rei da França, o Duque de Orleans, o Luiz Felipe de Orleans, né? Apoiado aqui pelos grandes banqueiros. Então, a gente tem aqui essa divisão, né? Assume o rei Luiz Felipe de Orleans e ele vai governar de 1830 a 1848. O governo de Luiz Felipe, que nem todos tinham direito de voto, o que garantiu que os banqueiros, os grandes proprietários de ferrovias e minas, os reis de bolsa de valores, que é a parte mais rica dos grandes proprietários de terras, mantivessem no poder. Então, a gente vai manter o privilégio, né? A gente vai ter privilégio apenas para a burguesia, e aquela burguesia conservadora. Ele vai ter o caráter do liberalismo econômico, o fim da censura. Mas aí ele vai ter o voto censitário, e aí depois, né? E aí a gente vai ter também outros setores da burguesia, juntamente com a pequena burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos, que se tornaram contra esse governo dos banqueiros, né? Nessa época havia um constante déficit na conta do governo, e recorria a empréstimos junto aos banqueiros. Os altos juros de tais empréstimos eram pagos com impostos, pessoal. cobrados da população. Então, isso vai gerar essa insatisfação entre a burguesia, a camponesa. Então, aqui a gente tem essa divisão de duas burguesias, né? A alta burguesia aqui, que é composta por proprietários, por banqueiros, né? E a baixa burguesia, que são os trabalhadores liberais. Os camponeses também entram nessa, né? E aí, a gente vai ter essa Revolução de 1848, a primavera dos povos. E essa primavera, ela vai espalhar por toda a Europa. Então, ela tem origens populares. Ela vai ter também um caráter, né? A influência socialista, né? Em 1848, na Inglaterra, a gente vai ter também, nesse período aqui, que o Karl Marx vai estar publicando o Manifesto do Partido Comunista. A gente tem o fim do absolutivo, e aí o caráter social, nacional e liberal. Então, a gente vai ter na França, de 1848, a Segunda República Francesa, que ela vai de 1848 a 1852. Então, mas isso se deu a partir dessa Revolução, né? Então, a gente percebe que o governo de Luiz Felipe atendia o interesse de uma pequena parcela da população. Os avanços da indústria eram pequenos. Os avanços, a situação piorou, quando, de 1845 a 1846, uma praga desconhecida atacou as plantações de batata, que era o principal alimento popular. A fome rondava os lares da França, causando o aumento do preço da batata e a paralisação da indústria e do comércio, né? Então, a gente vai ter esse acontecimento causar uma campanha contra a política do governo. A proibição de manifestações políticas levou a oposição a organizar reuniões de forma de banquetes para enganar as autoridades. Nessas reuniões, as políticas eram discutidas e a crise se propunha uma forma de ação. Então, vendo que o governo estava fechando essas ações, os populares foram se organizando, faziam banquetes, né? Que, na verdade, eram motins, organizações para se buscar alternativas para atacar o governo. Então, a gente tem a República Francesa, que vai de 1848 a 1852. As manifestações populares, no dia 20 de fevereiro de 1848, contra as medidas repressivas do governo, a Guarda Nacional foi convocada para reprimir as manifestações. Aderiu à população. Depois de dois dias de lutas pelas ruas de Paris, Luiz Felipe fugiu em 24 de fevereiro de 1848. E aí foi formado um governo provisório sob pressão dos grupos republicanos apoiados pela pequena burguesia e pelos trabalhadores em geral, proclamou a República em 25 de fevereiro do governo provisório. Participavam todos os setores da sociedade, de monarquistas que se opunham à dinastia de órgãos, aos proletariados, passando por todas as camadas da burguesia. Entretanto, as eleições para a Assembleia Constituinte de abril de 1848 deram a vitória aos deputados moderados do Partido Republicano, apoiado pela pequena burguesia e pelos camponeses proprietários de províncias. Dessa forma, com a Assembleia Constituinte de maioria republicana, contrária às propostas revolucionárias dos candidatos a operar, terminou a primeira fase da Revolução de 1848, quando, por curto espaço de tempo, os interesses operários tiveram representados no governo francês. Então, aí a gente vai ter, nesse período de 1848, então, com o controle dessa Assembleia Constituinte, vai permitir que a burguesia pôr fim às pequenas conquistas do planeta aliado, aumentando o desemprego em Paris. Para impedir as manifestações dos trabalhadores, foi formada a chamada guarda-móvel, constituída por representantes das pequenas burguesias, dos camponeses. E aí, então, a gente tem, com a implantação da Segunda República, a gente vai ter o fim da pena de morte, o voto universal, criação de oficinas nacionais. Em abril de 1848, a gente vai ter as eleições para deputados. Como a gente viu aqui, a maioria vai ser a burguesia, e a gente vai ter repressão aos movimentos populares. E aí, a gente vai ter o general Cavalhani. em 1848, a gente vai ter a eleição. A gente vai ter a eleição. Quem vai assumir o governo vai ser, quem vai ser eleito presidente vai ser Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, pessoal. Então, em 1852, a gente tem o golpe de Estado, o golpe de 18 de Mar, de Luiz Bonaparte. Aí, a gente vai ter o segundo império, que vai de 1852 a 1870. Napoleão III, a gente vai ter o liberalismo econômico. A França, a gente vai ter o império, que vai durar de 1852 até 1870. 1870. Nesse período, vai ter a modernização francesa, o desenvolvimento industrial, participação às guerras. A gente vai ter a guerra da Crimeia, a França e a Inglaterra contra a Rússia. A França vai sair vitoriosa. A França e a Inglaterra vão sair vitoriosas. Depois, a gente vai ter a guerra do Franco-Cruciano, a derrota francesa na tentativa de impedir a unificação da Itália. Depois, a gente tem, em 1870, a morte de Napoleão e aí a gente tem a terceira república francesa com a comuna de Paris. É um grande quadro. E aí a gente vai ter as unificações europeias, a unificação da Itália. Aqui a Itália antes, em 1815, e os estados da unificação. Então, é o reino de Sardo, Piemontes, reino de Lombardo, veneziano, grande do Cádio de Toscana, do Cádio de Parma, do Cádio de Modena, estados pontificiais, reino das duas silícias, reino dos Sardos, Piemontes, estados pontificiais. Romanha, Marca, Zúmbia, Sárvia, Sarvoia. Então, todos esses aqui, o reino de Piemonte, Sardênia, lidera a unificação. Então, aqui a gente vai ter essa unificação do estado da Itália. A partir de 1848, vai ocorrer correntes unificadoras, sociedades secretas. No norte, a gente tem a elite, o rei Vítor Emanuel II, ministro, Camilo Bencio, cavou, o conde cavou, o movimento da unificação monarquista. Então, o Vítor Emanuel II nunca escondeu que pretendia recuperar regiões itálicas sob o julgo austríaco. E aqui a gente tem, no sul, a gente tem os movimentos populares pela unificação italiana, comandado por Giuseppe Mazin, jovem Itália, Giuseppe Garibaldi, camisas vermelhas, contra a França. Então, a gente tem as unificações da Itália, a gente tem a diferença. No norte, a gente vai ter a monarquia, no sul, a gente vai ter a república e, no fundo, depois a gente vai ter um acordo pela Itália monárquica. Isso, em janeiro de 1871, vai ocorrer essa unificação italiana. que a gente tem cedidos à França aqui. Então, as questões, além disso, a gente tem o tratado de latrão, a questão romana de 1871 a 1929. Em 1929, a gente tem o tratado de latrão, a criação do Estado do Vaticano. Além disso, a gente tem aqui também a unificação da Alemanha, após o Congresso de Viena, vai surgir a Confederação Germânica, 39 estados, país-presidente, Áustria, Estado-vice-presidente, Prússia. E a gente vai ter a Prússia, buscar a unificação do território, a criação de Zolveri, um acordo comercial entre os estados germânicos. A gente tem a repressão austríaca, a humilhação de Olmo. E aqui, a unificação. A Prússia, a gente tem Kaiser Guilherme II, convoca para o Congresso processo de unificação, chanceler Otto von Bismarck. E a partir de 1860, vai ter o desenvolvimento industrial prussiano, que vai ser a base bélica, indústrias de guerra. A gente vai ter, em 1864, a Guerra dos Ducados, a Prússia, a Áustria, versus a Dinamarca. A Dinamarca vai ser derrotada. E aí, com isso, eles pretendiam dominar os estados germânicos. Na guerra, Bismarck ficou observando os erros da Áustria para, mais tarde, atacá-la. Depois, a gente tem, em 1866, a Guerra das Sete Sentenças. A Prússia, versus a Áustria, vai ter a vitória da Prússia após a vitória. Os estados germânicos do Sul, influenciados pela França, não aceitaram a unificação da Alemanha. Então, Napoleão III, pararia de comercializar. Em seguida, a gente tem aqui a Prússia, versus a França, que vai ser de 1869, 1870, a Batalha de Sedan, que vai sair com a Prússia vitoriosa. Então, aqui a gente tem a imagem de Napoleão III e Bismarck após a Batalha de Sedan. A gente tem o Tratado de Frankfurt, 1871, a Alemanha humilha a França. Então, ela é obrigada a pagar indenizações, ceder dois territórios, alçar, a Alsácia e Lorena, ceder o Palácio de Versailles para a festa de unificação da Alemanha. E aqui, depois, a gente tem o Segundo Império Alemão, o Segundo Reich, e a proclamação do Segundo Império Alemão, Bismarck, que está de branco aí ao centro. Então, aqui, basicamente, a gente fez um sobrevoo sobre todo esse período de formação do Estado. A matéria é longa. Aqui, eu trouxe alguns desdobramentos a mais que o livro. O livro tem algumas outras questões. Então, eu encerro a aula por aqui e a gente se encontra às 10 horas para a gente fazer a correção dos exercícios. Forte abraço a todos e bons estudos! E aí Obrigado.